Em agosto de 2011, a juíza Patrícia Scioli era executada ao chegar em casa em Niterói. O crime cometido por policiais militares mostrou a banda podre da corporação que levava medo quando deveria proteger a população. Mas o homicídio não acabou com o legado da juíza Linha Dura. Rodô. Chocou não só a imprensa, mas toda a sociedade, né? Como vou fazer isso com uma juíza, né? E ela que tinha um trabalho excelente. As imagens de um julgamento mostram como Patrícia Scioli não tinha medo de interrogar bandidos que integram as milícias. Sabia que eles eram feitos antes de ter rio? Nunca vou falar disso. Eu estou de férias, mas quando eu soube desse vídeo dos 20 anos do SBT Rio, eu fiz questão de participar, parar um pouquinho para contar as minhas memórias no SBT do Rio de Janeiro. São muitas, uma em especial com uma cobertura que eu fiz e que me marcou muito, que foi a morte da juíza Patrícia Scioli, que não tinha medo de prender quem precisava prender, mas que infelizmente acabou vítima desse trabalho dela, acabou vítima de marginais. A juíza Linha Dura, que combateu organizações criminosas de diversos tipos, foi assassinada na porta de casa, em Niterói. Na época, Patrícia julgava policiais militares de São Gonçalo envolvidos, inclusive, com tráfico de drogas na região. Muita correria e, assim, foi com muita dificuldade para conseguir as informações, porque a polícia militar, a polícia civil, até não queriam passar muito para a imprensa, até para não atrapalhar as investigações, né? Quando a gente chegou, foi muito ainda impressionante, porque ainda estavam ali as marcas evidentes daquele assassinato, o carro, a casa dela. A gente conversou com familiares, evidentemente, todo mundo muito destruído. As últimas ameaças dela eram justamente de pessoas ligadas à milícia, que está avançando muito em São Gonçalo. O brutal assassinato fez com que a segurança de juízes e nos fóruns fosse repensada. Patrícia Scioli foi morta sozinha, sem chance de defesa. A escolta da juíza havia sido retirada há quatro anos. Um mês depois, um pouquinho de um mês depois, as imagens das câmeras de segurança foram divulgadas, né? Que mostrava ela saindo do trabalho dela no fórum em São Gonçalo, ela saindo e depois alguns trajetos até ela chegar na casa dela em Niterói. Uma das coisas fundamentais foram essas imagens, que pôde ver que tinha carro, tinha moto, quando os caras estavam seguindo ela. Os desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio decidiram excluir dos quadros da polícia militar o tenente-coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira e outros nove. E é uma cobertura que, apesar de muito dolorosa, eu também tenho muito orgulho de ter participado, de ter dado a minha contribuição ali para mostrar o que estava acontecendo, os fatos, as informações, e acabou se concluindo e se chegando à prisão desses policiais muito rapidamente. Saber que eles estão perfeitos é a única coisa que me faz levantar de manhã e saber que eles estão piores do que elas. Obrigado. 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 Obrigado.